Um dos recursos disponíveis para acessibilidade na nossa biblioteca é o DOSVOX. Ele faz a leitura de qualquer livro físico por meio de escaneamento. O livro é posicionado no scanner. E a leitura já é transmitida para a tela do computador e o áudio para o fone de ouvido. E a leitura já é transmitida para a tela do computador e o áudio para o fone de ouvido. E a leitura já é transmitida para a tela do computador e o áudio para o fone de ouvido.